Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes da emissora da Fraternidade, 1400 KHz AM. Estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Você pergunta através do telefone 3386 1400, através do WhatsApp 984867633 ou através do Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro. E nós, hoje eu, Valdanir Cruz, o Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Dijama Santos, estamos aqui para conversar com você, para responder as suas questões segundo os princípios da doutrina espírita. Qualquer resposta que dermos aqui, podemos até ter a nossa opinião pessoal, mas essa era a nossa. Precisa ser especificado. Vamos responder sempre o que diz a doutrina a respeito das questões que vocês estiverem nos fazendo. Portanto, fiquem à vontade para perguntar a partir de agora. Já estamos aqui diante do computador para receber a sua chamada pelo WhatsApp. A Sheila já está lá no telefone fixo, aguardando a sua ligação. E nós estamos aqui aguardando você participar conosco. Entre aí pelo nosso canal, pelo Facebook e participe conosco. Nós precisamos, com toda certeza, da sua participação. Precisamos que você esteja conosco. Então, ligue, participe e venha conosco fazer as suas questões, as suas colocações para estar conosco aqui neste programa. E a gente sempre começa por questões que ficaram da semana passada. Questões que a gente não consegue responder. E aí eu vou começar aqui hoje pela minha esquerda. Não é bode, mas está a minha esquerda aqui. O Dijama é a ovelha que está à direita. Mas eu vou, estou me transformando. Está me transformando. Está certo. O Antônio de Padre para responder o Márcio Andrade, lá de Belfor Roxo. Eu queria saber o que acontece com as almas das pessoas que desencarnam juntas. Em acidente de avião, por exemplo. Como eles, ou como essas almas se sentem logo assim que desencarnam? Márcio Andrade de Belfor Roxo, veja bem. Cada alma, cada espírito é uma individualidade sujeito às circunstâncias que ele próprio cria. Não importa em que momento ele esteja. Se esteja encarnado, desencarnado ou esteja desencarnando. Seja o momento que está desencarnando. Então não importa se duas ou mais almas estão desencarnando. No mesmo momento, no mesmo lugar, sob as mesmas circunstâncias, do acidente no caso. Cada um vai ter um destino diferente, porque são coisas totalmente diferentes um do outro. Não importa se a espanta está sentada em uma cadeira ao lado, no avião. Pode ser dois irmãos gêmeos. Eles vão, cada um, seguir o seu destino. Porque o que vai acontecer no post-mortem é função daquilo que eles têm na sua alma, na sua mente, no seu coração. Coração metafórico, estou dizendo. No seu sentimento, melhor dizendo. Ou na sua vida, no seu merecimento. Então não há, seria muita coincidência que alguns fossem da mesma maneira. Pode acontecer, porque, a grosso modo, alguns espíritos têm merecimentos parecidos e vão para uma região, para uma colônia, alguma coisa assim. Vão ser atendidos por uma equipe. Mas outros vão ser atendidos por outras equipes. Vai depender muito de cada um e é impossível se determinar o que vai acontecer para cada um. Isso você atende bem. Não é possível se determinar o que vai acontecer para cada um. Depende da história de cada um. Eu acredito, inclusive, o seguinte. Que cada um morre exatamente como viveu. E as pessoas não vivem de formas iguais. Nós sabemos que não. As experiências são diferentes. As pessoas são diferentes. E mesmo estando juntas, porque se programam para isso. Existe uma programação para um desencarne coletivo. Mas só no que se refere ao desencarne. O destino de cada um, como disse muito bem o nosso, querido Antônio, é totalmente diferente. Não há como ser igual. É totalmente singular. Singular. É totalmente singular, Márcio. E enquanto o Antônio estava falando aqui, estava me lembrando de um livro chamado Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos. Onde ele narra aquele incêndio, daquele circo em Niterói. Onde ele fala, ele narra o trabalho que os espíritos tiveram para reunir todos aqueles espíritos naquele momento. Claro que foram voluntários. Mas, 18 séculos depois, eles conseguem reunir todos que estavam lá em Roma, num circo, queimando cristãos. Eles conseguem reunir todos em Niterói e acontecer aquele desencarne coletivo ali, principalmente, de muitas crianças. Há exemplos do que aconteceu lá em Roma, no ano 75, se não estou em equívoco. Então, a programação para o desencarne, como disse o Djalma, é uma coisa. O destino daquelas almas pós-desencarne é totalmente diferente. Cada um tem o seu destino, cada um vai para o seu lugar, cada um vai para o seu lugar de merecimento. Se tem espíritos bons ali, e que se voluntariou para passar por aquela prova, ele vai sair dali, numa boa, e vai para o plano espiritual superior. Até o sofrimento físico é diferente. Com toda certeza. Alguns continuam sofrendo depois de tantos anos, porque não melhoraram muito. Mas aqueles que conseguiram a redenção, a reparação, eles não sofrem nada. Desmaiam antes do incêndio. Sim, com certeza. Então, Márcio, espero que tenhamos atendido a sua expectativa. Caso não, por favor, volte a telefonar, volte a escrever. A gente está aqui para responder você, na medida também dos nossos conhecimentos, do que a gente sabe aqui. Eu sempre digo que vocês podem perguntar qualquer coisa. Desde que aceitem, eu não sei como resposta. Porque pode ser que a gente não saiba, e efetivamente não sabemos mesmo tudo. Então, fique à vontade para perguntar. Dijamu Marlon, lá de Niterói, ele faz uma pergunta aqui, dizendo, se um dirigente de reunião mediúnica tira férias, passa um mês fora do trabalho, quando ele volta, ele pode assumir imediatamente o trabalho, ou ele precisa estar naquela reunião ali por algum período, para se harmonizar, para se adaptar àquela nova ambientação, né? Já que ele veio de férias, estava fora daquele ambiente. No nosso entender, não há necessidade nenhuma. Passou um mês de férias, e esse mês de férias não foi à toa. Ele deve ter feito o seu culto lá, deve ter orado, trabalhado, estudado a doutrina. Então, não perde nada em um mês, absolutamente nada. Mas se ele passar um ano, dois anos, três anos, aí realmente pode ser que haja a necessidade nesse sentido. Mas esse tempo tão curto, não retira desse companheiro, ou dessa companheira, nenhuma habilidade no sentido de programar. Aconteceu isso comigo, eu tive que me afastar certa vez, eu era o dirigente da reunião desobsessão, obsessão, desobsessão, em um centro aqui da Zona Norte, e eu tive que visitar os parentes de Vitória, e passei realmente quase um mês, não chegou a um mês, quase um mês. Quando eu voltei, eu sumi imediatamente, e lá onde eu estava, eu continuei a estudar o livro dos médicos, continuei a estudar o livro dos espíritos, continuei fazendo meu culto lá, tinha um centro lá em Vila Velha, que eu frequentei durante duas semanas, eu falei que não perdi nada nesse sentido, eu acho que, no meu modo de entender, né, nossos irmãos vão falar aí também, o Antônio e o Denis, mas no meu modo de entender, eu acho que não há perda nenhuma. Você está todo mundo com a razão, o trabalho mediúnico é um trabalho. Quando a gente tira as férias do nosso trabalho, a gente volta no primeiro dia, vai trabalhar direto, não vai fazer um treinamento para voltar para o torno, entendeu? Você vai pegar, se você é motorista particular, você pega o carro no dia seguinte, você está trabalhando. Você é motorista de ônibus, não vai fazer um estágio para voltar a assumir o volante. Você é trabalhador, mas como se fosse ficar vários anos fora, até para se atualizar, literalmente falando, tudo bem. Mas com relação à parte do trabalho mediúnico, acontece comigo a mesma coisa. Eu fiquei dois meses agora, recente, afastado, lá na casa da minha filha, na Argentina. Voltei no dia da reunião mediúnica e já sentei lá naquele dia de noite e meia, e vamos trabalhar. Mesmo porque lá onde você estava, você não ficou inativo. Não, eu fiquei até com o programa daqui a mais. Exato. O Djalma, a Aline, lá de Silva Jardim, faz duas questões aqui. A primeira, que acho que é a mais significativa, ela diz que mora em Silva Jardim, e lá tem um centro que só funciona uma vez por mês. O texto é grande, então, como eu li antes, Aline, eu vou reduzir aqui com as minhas palavras, tá? Resumir com as minhas palavras. E então sugeriram a ela que fosse frequentar um outro centro, uma outra cidade próxima, para fazer lá um determinado tratamento. E ela, disciplinadamente, saiu e foi lá conhecer o novo centro. Só que, segundo ela, ao ver o centro a uma certa distância, bateu nela uma tristeza muito grande. E ela insistiu, mas a tristeza foi tão grande que a impediu de chegar. Ela voltou, mas, como tinha sido recomendada no dia seguinte, sei lá, na semana seguinte, ela volta insistentemente para a mesma casa. E, segundo ela, a algumas quadras de distância, a tristeza já estava batendo em seu coração. E ela chegou até a porta e começou a tremer, começou a chorar e não conseguiu entrar no centro. E ela pergunta, então, o que é que pode estar acontecendo, o que é que pode ter acontecido com ela nessa situação? Olha, minha querida amiga, eu acredito que você ainda não esteja totalmente amadurecida no campo da religiosidade, no campo das suas necessidades espirituais. Há necessidade também de um pouco de força de vontade, né? Precisamos ter vontade nas coisas. Eu diria que há muita força de vontade. Quando você pensa que vai vencer, você já venceu. Agora, quando você pensa que vai ser derrotado, você já está derrotado. Então, você não pode sair da sua casa para ir ao centro, não é só o centro, não é qualquer lugar que você vá. Até não choque para comprar roupa. Você tem que ir com otimismo, né? Eu costumo dizer o seguinte, não faça nada com pessimismo. Faça tudo com otimismo. Porque o otimismo vai fazer com que você vença, com que você realmente possa realizar os seus sonhos, os seus ideais. Então, você precisa antes de sair de casa, já que você vai usar, eu faço isso. Agora, estou levando o meu filho, estou levando ao centro. Mas antes, eu sei que lá no centro tem oração, no centro tem paz. Mas antes, eu faço uma oração com ele, em casa. Eu já chego lá no centro preparado. Aí, sento, falta uma meia hora, falta 15 minutos, eu faço mais um Pai Nosso. Quer dizer, eu me preparo, menos sabendo que vão orar. Porque várias orações tem oração quando começa, tem oração quando termina, tem o passe. Tem o ponto que é lido ali, o meio ambiente. Tudo isso é maravilhoso. Mas, precisa do meu esforço. É aquela história de Jesus, lá na primeira aparição dele em público. Quem buscares? Jesus pergunta o que as pessoas buscavam. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? É outra pergunta interessante. O que queres que eu faça? Se você fizer essa pergunta para Jesus antes, e é esse centro do qual você tem uma certa versão, você se dirige a Jesus em pensamento. Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Me dê as diretrizes para que eu possa me acalmar, me serenar, e chegar lá em paz, e participar da reunião espiritual. É um local bom, reconhecidamente bom, reconhecidamente sereno, calmo, religioso. Não pode fazer mal algum, você não pode ter medo de uma casa espírita, ou de uma casa, seja qualquer religião. Nenhuma casa de oração de nenhuma religião pode ser mal para nós, pode representar o mal. Até já falei aqui, que quando eu ia no meu dentista em Niterói, no meu implante, chegava muito adiantado, tinha uma matriz da igreja católica na praça, eu ficava uns 20 minutos na matriz, sentadinho ali, fazendo... Tinha ninguém, só eu. Fazia o meu pai nosso. É interessante isso. Você não pode ter, assim, implicância com as coisas, ou então, assim, criar uma versão interna. Aí, realmente, fica difícil. Deixa eu me interromper, mas até porque não existe força maior no universo que a nossa vontade. Do que a nossa vontade. Nem Deus está acima da nossa vontade. Não intervém. Não intervém. Nós damos a nossa livre a vida, para que usamos a nossa vontade. É uma força maior que a nossa vontade. Se você tem vontade de ir, você vai. Não há quem impeça isso. Com toda certeza. E aí, Aline, enquanto o Djalá estava falando aqui, da persistência, eu me lembrei de uma fala de Jesus. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, acho que você não está perseverando. Está faltando um pouco. Aline, que você sinta medo, entendo que você sinta nervoso, que você chore. Tudo isso é... É uma experiência nova. Tudo isso é razoável. É razoável. É muito comum de acontecer. E tem explicação, que nós não sabemos aqui, obviamente, mas tem uma explicação para isso. Provavelmente, você já tenha participado desse centro em outras ocasiões. Ou em desdobramento, durante o sono. Ou tenha passado por uma situação perigosa, difícil, durante o sono, perto desse centro. Fez uma ligação. Então, a gente não sabe o que é. Mas o Antônio disse aqui muito bem. Não há força maior do que a sua vontade. Deus não nos dá força, não dá farro do mais pesado que podemos carregar. E nos dá uma coisa que nós amamos muito, que é o livre-arbítrio. Então, Deus não me contraria no meu livre-arbítrio. Eu sei que o que eu plantar, eu tenho que colher. Mas ele me permite plantar qualquer semente. Então, nem Deus é mais forte, digamos assim, ou quer ser mais forte do que a sua vontade. Se você quiser, Aline, por favor, ore, se esforce e você vai conseguir com toda certeza. Como disse o Djalma aqui. Quando queremos, é meio caminho andado. E já que o programa é espírita, a rádio é espírita, as pessoas normalmente sempre pensam que há uma influência de uma determinada entidade. Pode até acontecer. Pode estar acontecendo. Tudo bem. Uma, duas, sei lá quantas entidades não querem que ela vá. Mas no momento em que ela diz, não, eu vou e faz força de ir, automaticamente entidades do lado do bem, muito mais fortes que as outras, chegam atraídas pela vontade dela de ir e esses outros se afastam. Mas eles estão só esperando que ela diga, que ela queira, que ela faça força. A própria vontade dela anula. Não, exatamente. Eles estão esperando, o pessoal do lado do bem, esperando que ela diga, não, eu vou e acabou. Aí eles vão agir. Enquanto ela não der essa ordem, eles deixam com a influência dos outros. Respeitando o nível deles. Exatamente. É isso, Aline. Acho que a gente, deu pra você entender, né? Pra encerrar a porta do coração humano, a maçaneta é pelo lado de dentro. Ah, sim. Só ela pode abrir. Exatamente. Maçaneta é pelo lado de dentro, Aline. Só você pode abrir esse coração aí. Nem Deus vai fazer isso, né? Porque não violenta o seu livre-arbítrio. A outra questão que você coloca, Aline, a respeito do seu animalzinho, eu sugiro a você que consulte um veterinário. Porque nós três aqui, já tivemos gatos em casa. E todos tivemos gatos com esse mesmo comportamento. O meu não gostava de visita. Pois é. O meu não gostava de visita. Com esse comportamento. É um animal que se apega a uma pessoa, escolhe uma pessoa, ele escolhe um lugar pra dormir. São silêncios. É, ele quer ficar ali. Se tiver um comportamento diferente do, sei lá, muito estranho, consulte o veterinário e vê o que está acontecendo com ele. Pode ser. Mas, não vamos colocar as coisas, Aline, como sendo tudo uma influência espiritual. Ah, os espíritos estão atacando. Os espíritos estão fazendo isso. Os espíritos, eu costumo brincar, tem as costas muito largas, né? A gente joga tudo pra cima deles, mesmo sendo minha responsabilidade. Eu jogo pra cima deles. E aí, eu me livro da responsabilidade. Sugiro a você, que eu não sei se você faz o culto do lar, mas se não faz, passe a fazer. E se você quiser informações, no Google, você consegue. É só passar culto no lar, culto evangelho no lar, que você vai conseguir informações de como fazer. Tem o livro do Djalma, tem o livro do CERG, tem o livro da FEB. São pequenos livrinhos, pequenos livrinhos, me permita aqui a redundância. Que ensinam como fazer o culto. E nós já falamos aqui outras vezes, o culto no lar não melhora só a sua casa. Melhora, se for o caso, o seu apartamento, o seu prédio, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Inclusive o seu gato. Inclusive o seu gato, com certeza. Com toda certeza. E influencia, Aline, no planeta inteiro um culto no lar. Porque as preces não se perdem. Toda prece que fazemos, sinceramente, ela não se perde. Então, acho que é uma boa ideia, Aline, você consultar o veterinário, para ver se está acontecendo alguma coisa com o seu gatinho. E fazer o culto no lar, se você ainda não faz. Acho que vai te ajudar. Acho não. Com certeza vai te ajudar bastante. Aline, só mais um minutinho. Como você citou muito bem, culpamos sempre os espíritos e eles não podem se defender. É fácil, né? É fácil. Eu tinha um amigo meu que ele contava mentiras. Não estou se profundo aqui, mas é verdade. E depois eu me disse, você tem, pode, tem. Falecido fulano, falecido fultano. Você estava 5, 6. Só que você não pode comprovar. É provável. Perfeito. Ô, Djalma, o Lauro, lá de Copacabana. Nem sei se é o Djalma ou se é o Antônio que responde. É o Antônio. Agora é o Antônio que responde. Eu estou... Porque todo mundo fala aqui, a gente cabe todo mundo participando. Na verdade, todos nós respondemos a todas as perguntas. Todos nós respondemos a todas as perguntas. Então, vamos começar com você, com o Antônio. O Lauro, lá de Copacabana. Como se processa o fenômeno da materialização? Isso é uma pergunta... Olá, o Lauro. Isso aí, eu vou dar uma sugestão a você. Pega no livro dos médiuns, que tem explicações completas a respeito disso. Eu não sou bom de guardar número de capítulos e tal. Mas você procurar pelo índice, você vai achar lá a materialização. Tem a explicação perfeita. Eu só vou tentar te dar, assim, uma pequena ideia do que pode se explicar. Na realidade, os espíritos precisam de uma energia que nós humanos temos aqui, quando estamos encarnados. Chamada de ectoplasma. Isso já foi até fotografado, filmado, saindo pelos poros. Isso já é comprovado pela ciência. Os organismos humanos e até de animais e plantas. Faz parte, vamos dizer assim, daquelas substâncias aqui do nosso planeta, que nós precisamos delas para poder encarnar aqui. Quando estamos desencarnados, não temos mais como essa substância conosco. Então, os espíritos precisam dessa substância, quando precisam produzir alguma coisa daqui do mundo terreno. Então, eles... Do materializar. Do materializar. Então, alguma coisa que vire a matéria, como nós chamamos as coisas aqui do nosso plano, né? Então, eles precisam dessa substância. É claro que eles usam sua capacidade intelectual muito grande para transformar essa substância naquilo que eles querem que seja transformado. Tenho certeza que na espiritualidade, quando eles querem criar um objeto, basta só a mente deles para isso. Aqui na Terra, além da mente deles, eles precisam dessa substância para ser como se fosse uma argila, vamos dizer, metaforicamente falando. Sim, sim, perfeito. Que você transforma... Uma maldade. Quer dizer, você transforma naquilo que você quiser, só com a ação da sua força mental, sua, dois espíritos. O médium, no caso, apenas cede essa substância. Essa matéria-prima. Exatamente. Agora, se você quiser mais detalhes, mais informações, se perdoe que eu não ter tudo de memória, até porque demandaria muito tempo, lá no livro dos médiums, se procura lá a parte que trata de materialização, que você vai cortar uma explicação mais completa. Se o senhor me permite uma créssimozinha, é o seguinte. Na realidade, uma sessão de materialização é uma sessão especial. Ela é mais complicada do que as outras. Tanto é que o médium é colocado num recinto fechado, um recinto mais recuado, mais reservado, e é a partir dali que ele vai fornecer o ectoplasma. Tanto é que quando ocorre a materialização, ele perde alguns gramas de peso. Depois essa matéria retorna para o médium, ela retorna para o médium. Então os espíritos utilizam desse ectoplasma do médium, mas ele não está só com a menorzinha, é encontrado também na natureza. Nós temos no livro Sexo e Destino, em que o Félix, o Félix não, o André Luiz, que estava às voltas com o espírito obsessor, que está obsidiando um amigo dele encarnado, e ele queria uma ajuda. Então ele pede ajuda ao Félix, que era o seu instrutor lá no nosso lar. O Félix vem, mas o Félix era tão evoluído que ele não conseguia ser visto nem pelo encarnado, nem pelo obsessor e nem pelo Félix. E nem pelo André. Então ele tem que ir lá à beira da praia, lá ele conseguiu esses recursos que também estão nas barérias, que estão nas árvores. Constraiu tudo o que era no planeta Terra. Está tudo o que era no planeta Terra. Ele conseguiu, então, se materializar ao ponto de ser visto só pelo André. Só pelo André. O André também conseguiu os materializar, foi visto pelo obsessor. E o encarnado não via nenhum dos três. É interessante ali. Ali tem uma certa... Quando se fala em vibrações, em faixas vibratórias, nós temos quatro faixas vibratórias que eles passam ali. A do encarnado, a do obsessor, a do André e a do Félix. Interessante. Interessante não, muito interessante. Muito interessante ali, né? É, tem um trabalho interessante, Laura, que, como lembrou o Antônio aqui, eu também não tenho de memória que essa parte do Livro dos Médiuns... É, porque é muito complexo. É, muito complexo. Na cabeça... O Kardec usou umas vinte folhas ali... É, mas a gente precisa entender que nem tudo ainda, Laura, Laura e ouvintes, ainda estamos aptos a entender plenamente. Tem coisas que nós ainda não entendemos plenamente. E aí me permite até fazer um comentário aqui, uma propaganda sem ganhar nada, mas é do Frutuoso. Um livro do Frutuoso que eu estou lendo, não é do Paulo César Frutuoso, lá de Frei Luiz, que o título é Médiuns ou Alienígenas? Ah, você já está lendo? Eu falei com você, já está lendo? Eu ganhei um também dele. É especial dele. E ele fala da construção de grandes... de grandes construções do planeta, por exemplo. Das pirâmides. Das pirâmides. Do aparecimento de Fátima lá em Portugal. Como é que se deu isso? Como é que se dá esse processo? Nós não sabemos ainda. Mesmo dois mil anos... Dois mil anos, não. Cinco mil anos depois... Não sabemos ainda. Nós ainda não conseguimos entender. E não vamos conseguir, Lauro, entender tudo de mediunidade, de materialização, e o Frutuoso trabalha com isso lá no Lá de Frei Luiz. Não vamos entender tudo. assim, mas o médium doa essa matéria plena, que é fluídica, e que a partir daí os espíritos moldam... Me permita aqui a expressão? É, isso mesmo. É a maior moldagem. Moldam. Só que não é com a mão, moldam com pensamento. Esplasmam. Plasmam, isso. Plasmam. Formam um corpo físico que pode ser tangível, que pode ser pesado, que pode ser medido, que pode ser tirado temperatura, pressão. Pode ser feito tudo isso. Agora, o processo todo, como se dá, a gente ainda vai ficar devendo um pouco a você, Lauro. Porque, na natureza, nós temos que, vamos dizer assim, usufruir dos fenômenos naturais antes mesmo de entender como eles funcionam. Nós, até Newton, nós usamos a gravidade sem saber que existia. Usamos a eletricidade, não sabemos a origem. Não sabemos a origem. Vê o Einstein depois para mostrar que precisava dar um complemento às teorias do Newton, que até hoje ainda estão sendo discutidas e provadas. Mas nós estamos usando a gravidade até hoje, não estamos? Agora, entender exatamente, não tem um cientista que diga para nós o que é a gravidade. Eles não sabem. E, por isso, nós temos que tocar a vida. Magnetino também não. Exatamente. Eu uso o magnetino, mas não tem a origem dele. Ok, fechamos aqui o primeiro bloco. Nós vamos voltar em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, Inca. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Succini. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com setenta e dois por cento dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Taço. Peça teatral que conta a saga do ex-rabino e se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Paulo de Taço. Apresentações dias dezessete e dezoito de junho. Sábado e domingo às oito da noite. Teatro Henrique Tabrieba. Rua Conte de Bonfim, quatro cinco um Tijuca Tênis Clube. Ingressos à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula. Rua Conselheiro Zenha, trinta e um Tijuca. Informações três zero oito oito meia cinco um nove ou nove nove cinco três um cinco oito cinco três. Paulo de Taço. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade com você. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail, a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Treze horas e vinte e nove minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Eu, Valdir Cruz, o nosso amigo Antônio de Padua, o meu amigo Santo Antônio de Padua. Meu dia ontem, eu estou aguardando, não tenho nenhum cumprimento ainda, nem da mesa, nem dos Ouvintes, para o meu dia ontem, hein? Tá certo. E o nosso amigo Djalma Santos, que está aqui conosco para conversar com você. Começamos respondendo as questões da semana passada e a partir daí, então, respondendo aos nossos Ouvintes do dia de hoje. Lembrando que não temos tempo útil aqui para responder às todas as questões, principalmente do Facebook. Mas, quando chegarem em casa, hoje, ainda, eu prometo entrar lá e responder a cada um de vocês. Aí vocês vão ter um pouco de prejuízo, porque vai ser só a minha resposta. Aqui a gente tem uma resposta tripla, pelo menos, todos participam. Mas, o que a gente puder responder aqui em termos de Facebook, também o faremos. E vamos convidar, mais uma vez, os nossos ouvintes para compartilhar esses programas, para dividir isso com outras pessoas, com outras cidades, com outros países. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus. E não há outro caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos disse ele. Não há outro caminho para que superemos todas essas dificuldades que estamos atravessando, da violência, enfim, da falta de fé, da falta de amor. só Jesus é o caminho. E a Rádio Rio de Janeiro é um farol, é um instrumento de divulgação desse ensinamento de Jesus. Eu lembro aqui, tenho lembrado aqui nas últimas semanas, que nós não podemos fazer, continuar fazendo esse trabalho sem a sua ajuda, sem a sua participação. nós temos cerca de 40 funcionários e gastamos 12 mil reais por dia para manter essa rádio no ar. São 12 mil reais por dia. E o Clube da Fraternidade é que está mantendo esse programa agora, aqui no ar. E todos os programas espíritas é mantido pelo Clube da Fraternidade. Por isso, sugiro a você, eu peço a você que entre lá no site da rádio, no rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br barra Clube da Fraternidade e participe, se cadastre, ajude-nos a continuar divulgando os ensinamentos de Jesus. Todos nós que estamos aqui, os programadores espíritas, somos voluntários. Estamos aqui, né, doando um pouco do nosso tempo, um pouco do que podemos doar. Além de voluntários, contribuintes, participantes do Clube da Fraternidade. Então, todos nós aqui participamos desse clube. Convido a você a participar conosco. A gente tem, como disse, uma despesa bastante grande para manter a rádio no ar e sem a ajuda de vocês não conseguiremos. Nós, só na cidade do Rio de Janeiro, segundo o IBGE, nós temos cerca de 200 mil espíritas declarados. 2 mil nos ajudam. É 1% da população espírita da cidade do Rio de Janeiro, onde a rádio está localizada fisicamente. Nós precisaríamos pelo menos de 10% dessa população. Por isso, vamos divulgar, vamos anunciar a rádio, vamos falar da rádio para que as pessoas que não conheçam passem a conhecer e possam também nos ajudar nesse aspecto. convite feito, vamos passar aqui uma questão do Facebook, já estamos com 60 pessoas agora, aumentou, nessa minha fala agora já aumentou um pouco aqui o número de participantes, precisamos aumentar mais, se pudéssemos enxergar 100 seria o ideal, mas vamos responder aqui uma questão do Facebook que é feita pela Verônica Vieira, vamos fazer aqui para o nosso amigo Djalma. É claro que todos participamos aqui, ela pergunta aqui Djalma, existem vários tipos de perispírito no meu estudo? Eu não consegui ainda entender essa parte muito bem. O que você pode responder para a nossa amiga Verônica via Facebook? Minha querida Verônica, o perispírito é o é a ligação intermediária entre o espírito e o corpo físico. ele é uma construção do espírito. O nosso querido Hernando Guimarães Andrade que viveu em São Paulo, nos espíritos mais inteligentes da sua época e que desencarnou, já dizia que o perispírito era o MOB, ou seja, o modelador, o organizador do corpo físico. Ele modela, ele organiza o corpo físico. Enquanto vivos, ele permanece ligado ao corpo físico, fazendo a intermediação com o espírito. depois da morte, ele acompanha o espírito para as novas dimensões de espaço. Ele não sofre a ação da morte, o perispírito não sofre a ação da morte, mas ele sofre uma ação de evolução, uma ação evolutiva. Ele evolui junto com o espírito. Tanto que já existem alguns estudos nesse sentido, eu não posso afirmar aqui categoricamente, que quando o espírito atinge a eternidade, a energia do perispírito se identifica com a energia, se funde com a do espírito, se torna uma única energia. mas isso não sabemos daqui a quanto tempo isso vai ocorrer. Mas é uma realidade. Enquanto isso, o espírito continua reencarnando e aurindo no país, no local onde ele reencarna, no planeta, no planeta onde ele reencarna, aurindo os elementos necessários, a energia necessária para formar o superespírito. E cada vez que ele vem na reencarnação, o superespírito é mais perfeito, com certeza. Vem com seus órgãos, ou seja, com seus centros de força, nós chamamos de centros de força, vem com seus centros de força, mais perfeitos, o centro coronário, que é onde está situada a mente, depois o centro cerebral, o centro laringe, o centro cardíaco, o centro esplênico, o centro gástrico. Esses sete centros de força vêm com mais possibilidade, com muito mais condições, de atuar em benefício do espírito. se os centros de força que pertencem ao espírito vêm mais perfeito, o corpo próprio, como vir, vai vir mais perfeito também. Então, eu até brinco o seguinte, eu acho que daqui umas dez reencarnação, eu devo vir tão belo quanto o Antônio Bandeiras. No momento, não é possível. pode vir com o senhor na brava, não sabe se vai ser uma mulher. Eu vou dar um jogador de pulgo, eu passo, eu passo. na verdade, eu não sei se vai ser uma mulher e pode vir com o senhor. Nós, eu estou brincando, mas nós nos aperfeiçoamos a cada reencarnação. Não há um, nós não retrocedemos. Estamos sempre passando para frente e para cima. Agora, há necessidade do esforço do espírito. O trabalho é a moda propulsora desse esforço e dessa depuração do perispírito e consequentemente do espírito. Alguma coisa de... Só queria que você também repetisse a pergunta porque ele está perguntando se existe uma... Existem vários tipos de perispíritos. É um só. Porque o vários significa, uma própria pessoa tem mais de um ou existem vários de pessoas. Se for relativo à própria pessoa, é um. Mas vários, porque cada um tem um perispírito diferente do outro. O perispírito reflete a mente. Existem tantos pontos e existem espíritos encarnados e desencarnados neste planeta. É o número de perispíritos que existem. O perispírito representa o estado mental do espírito. E os vários aí, Verônica, se for em estágio evolutivo, ele depende da evolução do espírito. Exatamente. A gente imagina que o perispírito Francisco de Assis com certeza era muito mais leve do que o meu. Era muito mais efeito, muito mais transparente, muito mais lindo do que o meu. Eu avancei um pouco nesse sentido. Do outro lado da vida, por exemplo, o perispírito passa a ser, para o espírito, um centro eletromagnético. O espírito vai viver dentro desse centro eletromagnético. Quanto mais ele evoluído ele for, mais amplo será esse centro eletromagnético. Tanto que os espíritos evoluídos se movimentam com a facilidade do pesamento. Enquanto os comprometidos, esse centro é restrito. e muitos deles se manifestam nas sessões mediúrgicas que estão presos. Mas não estão presos em lugar nenhum. Estão presos pela própria mente. São prisões mentais. E lembrando que esse tema, esse assunto, perispírito, a palavra foi criada por Kardec. Mas o corpo espiritual em diversas religiões, ele sempre existiu, sempre foi estudado, sempre foi falado, desde a Índia Antiga. O próprio Paulo fala. Fala várias vezes. Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz lá, semeia-se corpo corruptível e ressuscita-se corpo incorruptível. Eu semeia-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. E mais à frente, se você me permite, ele diz o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Interessante. Então é o corpo que nós vamos reencarnar novamente. O corpo da ressurreição é o corpo que nós vamos utilizar para reencarnar. Agora, claro, que se eu sair daqui e for reencarnar em Marte, sobre perispírito. Não é um aprofundamento, mas tem um livro do professor José Jorge. Muito bom. Muito bom. Que é chamado Antologia do Perispírito. Muito bom. Eu gosto muito de livro, então eu fico citando livro. Eu tenho esse livro em casa, é fora de ser. É fora de ser. E facilita depois as pessoas a pesquisarem. Nesse livro, o professor José Jorge teve o cuidado de juntar, de fazer uma coleção de matérias, de todos os estudos, de diversas religiões, diversos autores espíritas. Diversos nomes que o perispírito tomou de toda essa trajetória. Desde lá da Índia Antiga, como diz. Então, o José Jorge juntou tudo isso. Isso que escreveu lá, Antologia do Perispírito. É um livro que vale a pena ser, não vou dizer lido, estudado. Os livros espíritas precisam ser estudados. Tá bom, Verônica e ouvintes? Um abraço para vocês. Os nossos amigos do Facebook, vamos continuar divulgando, compartilhando aí os nossos, os nossos programas. Antônio, a Vera Ramos, lá de São João de Miriti, ela faz aqui um comentário, uma questão, que vale até um comentário nosso. Ela disse, eu sonhei que eu encontrei com Chico Xavier. E dei um abraço nele chorando de emoção. Isso será possível para uma simples mortal? Pergunta a Vera Ramos. Todos nós somos simples mortais. Inclusive o Chico, né? Algum mortal complicado. O que ela disse aqui, eu entendi, é que o espírito do nosso nível de evolução, né? Não, eu sei o que ela está dizendo, né? Olha, filha, se realmente você foi abraçada pelo próprio Chico Xavier, parabéns para você. Você deve ter feito seus merecimentos para isso. Quem sabe você já viveu alguma vez numa mesma existência, na verdade? O Chico não viveu só como o Chico Xavier, pode ter vivido em outra existência, num outro corpo, numa outra identidade, na qual vocês foram conhecidos, amigos, e hoje você está aí se considerando uma simples mortal, como todos nós somos simples. Aliás, Jesus pede que sejamos simples, não é? Nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que tenham o coração puro, porque... Então, nós temos que ser simples. Parabéns pela sua simplicidade. Mas isso não impede do Chico Xavier o próprio de abraçar pelas circunstâncias que eu estou a ti te falando. Agora, pode ser também a sua mente que cria isso e você tem tanto desejo que acaba sonhando com isso. Eu fico com essa parte final porque aconteceu isso há muito mais de 38 anos atrás. Eu me desdobrei e fui à casa do Chico, lá em Uberaba. Estive na casa dele, ele não conversou comigo. Fez um sinal com a mão, ele estava fazendo café. Mas a minha vontade tanta era reconhecer o Chico que eu conheci. Conheci durante o ano. Conheci o Chico. Então, pode acontecer. Então, a sua vontade é lei. A nossa vontade é lei. Aquilo que você pensa e firma se transforma em lei para você. Entendeu? Então, eu me lembro perfeitamente, eu estava novo aí no Espiritismo, já estou 38 anos, estou com 47, tinha 9 anos de Espiritismo só. Mas eu ouvia falar muito do Chico. O presidente do Centro era um fã incondicional do Chico. Entendeu? Se falava do Chico o tempo todo. E aquilo me impregnou de tal forma que eu fiz a minha prece, pensei nele e eu fui lá e vi o Chico nos seus afazeres domésticos. Estava parado para cá, humilde ali, e ele me viu, fez um sinal para mim, riu, deu aquele sorriso e também não conversou comigo nem nada. Bom, só para concluir, veja bem, tem a possibilidade de ser o próprio Chico, que eu já expliquei porquê. Tem essa da sua própria imaginação, criar pela vontade, desejo. Não necessariamente encontrar o Chico, mas sonhar com isso. Sem ter encontrado com ele. Criar o monodeísmo, né? E pode ter, pode ter algum espírito amigo seu, sabedor de que você gosta e se aproximar de você com a imagem do Chico. Exato, com certeza. Existe uma gama muito grande de possibilidades. Fique com aquela que faça o seu coração ficar mais feliz. Só isso. É. De qualquer maneira, Vera, é importante e o fato de ser um espírito simples para os humanos não quer dizer que não seja um espírito elevado para Deus. Simplicidade é uma virtude. Pois é, exatamente. Simplicidade é uma virtude com toda certeza. Marcelo do Andaraí, ele pergunta aqui, a pergunta é sobre um estudo da faculdade. É verdade que Jesus Cristo está no universo há cerca de 10 bilhões de anos? Marcelo, não dá para responder isso. Essa é aquela questão que eu disse no início. Não sei. Pode perguntar qualquer coisa e eu vou dizer com toda sinceridade. Essa eu não sei. e essa, Marcelo, com toda certeza, eu acho que se alguém, me permita a expressão talvez um pouco até grosseira, se alguém se meter a responder isso com afirmativas, é leviandade, Marcelo, com toda certeza. O que a gente sabe em informação dos livros espíritas e também da ciência, juntando os dois, principalmente da geologia, o planeta Terra tem cerca de 4,7 bilhões de anos. Isso é um fato. A ciência comprova isso. Segundo o livro dos espíritos, ou os livros espíritas, Jesus é o governador do planeta Terra, que ajudou no seu sistema, na sua formação, quando saiu da nebulosa solar, do sistema solar. Então, isso tem 4,7 bilhões de anos. E ele já era um espírito puro. Há 4,7 bilhões de anos, ele já era um espírito puro. Entendemos que precisamos de bilhões de anos para nos tornar espíritos puros. Entenda bem. Tente acompanhar o raciocínio para a gente pensar junto, Marcelo. Marcelo e ouvinte. Então, a gente pode dizer 10 bilhões? Eu acho que é muito pouco, Marcelo. Eu, na minha opinião pessoal, eu acho que é muito pouco. Eu creio que tenha muito mais que isso. Tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos, do André Luiz e do Chico Xavier, onde o André diz que o espírito, a partir do momento que ele sai das mãos de Deus, por favor, metaforicamente, as mãos de Deus metaforicamente. Mas a partir do momento que ele sai das mãos de Deus até a sua primeira reencarnação no reino ominal, ele leva 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, o tempo para a geologia, o tempo para a astronomia é completamente diferente do nosso. Então, não dá para a gente dizer que Jesus viveu até 10 bilhões de anos. Na minha opinião, há muito mais que 10 bilhões. Não sei se vocês concordam. Até porque, vamos só fazer um raciocínio, seguindo o seu raciocínio. A Terra tem 4,7 bilhões, não é? É. aqui, originário do planeta Terra, existe algum Cristo? Não. Tanto é que o Cristo verdadeiro veio de outro lugar. Então, não vai ser com 4,7 bilhões que alguém vai chegar a Cristo. Essa conta, eles fazem isso. Se é 4,7 a Terra, então Cristo levou 4,7 do planeta lá onde devolviu. Só que leva muito mais que 4,7 para chegar a Cristo. Para chegar a Cristo, exatamente. Então, a conta, no mínimo, vamos dizer que seja o dobro. Seriam 15 bilhões. mas a ciência diz que o sistema universal tem 13 vírgula não sei o que, então extrapolou essa conta. Exatamente. Tudo isso está na área da ilação ainda. Só a hipótese. É, só a hipótese. E, Marcelo, só para concluir aqui o nosso raciocínio, o homem está na Terra, o homem, depois de descido das árvores, está na Terra há 5 milhões de anos. Então, é muito pouco 5 milhões de anos. Quando a gente fala de 4,7 bilhões, a gente imagina que a Terra ficou sendo formada durante 4,7 bilhões de anos, porque 5 milhões é nada diante de 4,7 bilhões, para que o homem pudesse habita-la. E esse arquiteto, junto com outros arquitetos, obviamente, com outros cristos, prepararam todo esse sistema para nós. Então, tem que ser um espírito muito, muito, muito antigo, Marcelo. Imagina, a gente pensa por aí. Tá bom? E o Márcio da Libre of Roche, porque é uma curiosidade aqui, ele quer saber se o Djalma vê ou conversa com o espírito, se tem vidência ou audiência, se você é um médium vidente ou audiente. O Márcio, pergunta. Ora, médium e espírito, eu não sou em nada. Fiquei 15 anos sentado, que é o que eu queria. Até hoje ainda quero, só que eu não experimento mais, porque já passei até da idade, não posso mais. Mas eu não tenho, a minha mediunidade é onírica, meu querido amigo. Onírica é dizer assim, durante o sono, me desprendo, tem até um livro agora, que foi um dos mais vendidos na Bienal passada, Vida Depois da Vida, parte desse livro são relações, tem relações diretas com os meus desprendimentos. Eu vi muitas coisas, por exemplo, fala-se muito do vale do suicida, que realmente eu vi, mas eu vi vale de preguiça, ninguém acredita, mas eu vi. E um amontoado imenso de pessoas sem fazer nada. Eu ainda brinquei, vocês estão acordando uma hora mais cedo, por quê? Para ficar mais tempo sem fazer nada. Então, existem vários, vi vi casa, vi mares, entrei na água, água morna, entendeu? É interessante, o brilho das aves é diferente, eu conto tudo isso no livro, entendeu? Assim de cabeça, assim não sei. Mas então é o seguinte, mas não tenho assim, mediunidade espírita, nunca fui mediunidade, não vejo espírito, nunca conversei com espírito, talvez porque eu tenho um pouco de medo, eu sempre tive um pouco de medo de espírito, isso é que é verdade, eu não tenho nenhuma dessas faculdades, eu me considero o médium falador, porque eu que faço o estudo, e depois converso com os espíritos, quando chegam lá. Medunidade. Essa parte eu já fiz, eu quero conversa, eu quero... Orientador, é orientador. Então, isso eu me garanto, é um melhor outro tipo de mediunidade, eu sou zero. Eu também sou zero. Eu sou uma pedra da minha. Até sinto falta, eu fico falando às vezes para os espíritos, poxa, se eles podiam me facilitar ao meu lado, deixando eu ver pelo menos o espírito que está ali se apresentando, eu tenho uma noção do que se trata, para eu poder conversar. Não. Eu tenho que conversar com eles sem saber nada. Tentar ir adivinhando o que se trata através da conversa. Mas eu só vou acrescentar um detalhe importante aqui, porque eu tive uma experiência nesse sentido, é o seguinte, as pessoas pensam que só os espíritos sabem as coisas, só os espíritos sabem escrever, fazem livro e tudo. Então, o que ocorre é o seguinte, eu por exemplo, por que eu estou com 75 livros? Porque eu sempre tive muita vontade de escrever livro, e é aquilo que a gente falou, quando você quer uma coisa, você consegue aquilo. E uma senhora, que eu estava autografando livro no Leão Denim, mais ou menos uns 20 anos atrás, ela chegou apavorada, o senhor Djalba, qual o espírito que escreve os seus livros? O espírito do Djalba. E ela então fez outra pergunta, ele já morreu de não, está falando com as coisas. Ela nunca tinha comprado um livro de um espírito, de uma pessoa encarnada, só livro desencarnado. Era uma época que praticamente estava num auge muito grande. Hoje em dia nós temos vários escritores. Esse cara esperava você morrer para comprar o livro depois. Já não perdeu esse pouquinho. Ah, o senhor não morreu, me dá um abraço. Um abraço. Ficou tudo por isso mesmo. Nós estamos fechando aqui o nosso tempo, mas ainda dá tempo de responder aqui o Augusto, nosso amigo Augusto, lá do Irajá, que está sempre participando com a gente aqui. Ele disse, algumas pregações, a pregação que algumas igrejas fazem sobre o inferno, demônios, etc., para amedrontar os seus fiéis. e dizem que morreu, acabou. Isso não é uma contradição com como que fica o inferno? O Augusto, parece que você não entendeu muito bem aqui. O que diz morreu, acabou, são os ateus, os materialistas, os evangélicos, sejam eles quais forem, que denominação for, morreu, não acabou, não. Para eles, ou você vai para o inferno, ou vai para o céu. Ou vai ficar esperando o julgamento. Sim, esperando o julgamento. Inclusive, para os católicos, também tem essa posição. Então, para o espírita, para o espiritismo, o inferno não existe como um local geograficamente determinado. O inferno é uma coisa que está na nossa consciência, na nossa cabeça, assim como o céu. E o próprio Papa, atualmente, já está confirmando isso, dizendo que inferno e céu são estados de alma. É o próprio João Paulo II. O próprio João Paulo II já falava isso. Isso é escrito. Isso é estados da alma. Então, essa coisa de ir para o inferno, onde tem um diabinho lá furando a gente, é uma coisa de amedrontar. Entenda que as pessoas, até nós, Augusto, ainda vivemos muito em função do medo. Ainda agimos muito em função do medo. Por que eu não atravesso o sinal verde se tiver um pardal? Ou vermelho, se tiver um pardal? Porque eu tenho medo de ser multado. Por que eu não atravesso? Porque eu tenho medo. Então, nós ainda funcionamos muito à base do medo, à base da ameaça. E os nossos irmãos têm esse ato, digamos assim, como norma para eles. Vamos funcionar. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Ou vai para o, como diz o católico, vai para o purgatório, enfim. O limbo, o João Paulo II acabou também com o limbo, onde as crianças iam quando morriam. Então, o inferno, para o protestante, desculpa, não acaba quando morre. As coisas continuam quando morremos. Só que continua no inferno. Mas ele diz que você irá para o inferno após o julgamento. Após o julgamento, sim. Então, não quer dizer morreu, vai para o inferno. Não, morreu, vai esperar. Vai esperar o julgamento para saber se você vai para o inferno ou para o céu. Agora, esse período de espera fica indeterminado e nem eles sabem o que o espírito fica fazendo. A alma fica fazendo. Mas o João Paulo II deixou a declaração também sobre isso. Ele disse o seguinte, aqueles que partem para o outro lado da vida pelo fenômeno morte não estão perdidos. Estão em algum lugar, veja bem, não cito o lugar, estão em algum lugar e aguardam com muito carinho e amor a chegada da parentera familiar. Quer dizer, ele dá uma ideia clara de que a vida continua. Augusto, esperamos tenhamos esclarecido você. Caso contrário, por favor, volte a escrever, volte a participar com a gente. A gente está aqui sempre à disposição para responder quando sabemos. Quando não sabemos, como dissemos aqui para o nosso amigo que fala da idade do Cristo, a gente vai colocar alguns comentários nossos baseados em ciência, baseados no que a gente conhece. Está bom? Já ouvi uma musiquinha aqui que o Michel colocou lá no fundo. Não sei se está ouvindo em casa aí. Isso quer dizer que acabou o nosso tempo. Então nós vamos agradecer mais uma vez aqui aos nossos amigos Antônio de Padua e Djalma Santos que está aqui conosco. O Michel na técnica, obrigado. Cadê o Caio lá no operador de câmera do Facebook? Ao Caio também, muito obrigado. A Cheilinha lá no telefone fixo, muito obrigado. E a você que está aí do outro lado. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo programa se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro a uma e cinquenta e cinco professores de Duque de Caxias fazem hoje uma nova assembleia para votar o futuro da...